Fala aí galera, tudo beleza? Ken, fala é o Cacau de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui a gente tá de volta no Mortal Kombat 1. Quero agradecer a equipe da Warner por ter me servido a Ken antecipado do jogo, tá? E galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar zerando com mais um personagem, uma torre aqui, né? E dessa vez eu escolhi zerar com o Smoke, tranquilo? O Smoke, galera, eu acho que vai ter um final bem interessante pra gente dar uma olhada aí, beleza? Eu não tenho nenhuma skin especial pra estar usando com ele, tá? Só tem essa skin aqui mesmo. Não liberei nada com ele ainda, então talvez a gente libere aí no decorrer da torre, tá? Enfim, vamos lá jogar a torre então, vamos aqui pro menu. Campanha, torres e bora na torre 1, né? Que é a que tem menos oponentes. Smoke. Vamos usar de cameo aqui o Sujin, com o Cano Z ainda. A dificuldade pode ser média mesmo, vamos lá. Sub-Zero e Striker, que a gente vai enfrentar o primeiro oponente, né? Não joguei com o Smoke ainda não, galera. Eu não tô lembrado, mas acho que na história não teve... Gameplay com o Smoke, não tô lembrado direito agora, faz um tempo que eu zerei já. Striker é maneirão, velho. Olha, o Sub-Zero tá com a skin do Dia dos Mortos, né? Que eu joguei com vocês aí, zerando a torre com ele também, bem legal. Cara, o Smoke tem uns golpes maneiros, velho. Hein, louco? Vamos lá, tô testando aqui os botões pra ver os golpes especiais dele. Boa. Cara, curti bastante jogar com ele, hein? Mas eu ainda não chamei o Sujinco aqui pra ajudar. Deixa eu chamar e ver os golpes dele aí. Ué. Tá, não entendi direito esse golpe dele aí, não. Nem é golpe, na real, né? Mas vamos ver. Tá, ainda não consegui captar o que ele faz aí pra ajudar. Mas beleza. A gente dá conta aqui com o Smoke mesmo. Vamos ver o Fatality aqui então, pra fazer o Fatalityzinho do Smoke. Nebuloso e infundido. Em qualquer lugar a gente tem que estar é... Traz, frente, baixo, quadrado. Traz, frente, baixo, quadrado. Traz, frente, baixo, quadrado. Ué. Não funcionou, mano. Ah, cara. Tomara que eu consiga dar esse Fatality aí nos próximos... Nos próximos oponentes aí. Porque quase sem deu eu não conseguir de jeito nenhum, velho. Eu tive que fazer no treinamento, né? Mas a gente vai conseguir sim, vamos lá. Inclusive, agora a gente vai contra a Sindel, né? Vamos ver aí. O que que vai rolar. É, ele deu um soco agora, né? O Sujin. Não foi muito útil, mas... Eu acho que eu tô sabendo usar ele ainda. VK. Cara, bem fraquinho a ajuda do Sujin. Cara, por enquanto. É só um Camel, mas já vi outros aí que estão bem melhores. O melhorzinho que eu usei até agora foi o... O Kano. Ajudou bastante a usar ele aí. Como parceria. Cara, cenário bem louco aqui, velho. Cenário do exército do dragão, né? Eu vou pegando eu ainda, velho. Olha o tantinho de vida que sobrou. Ok, tem problema não. Vamos lá. Nossa, é louco. Que aflição, velho. Agora eu consegui sem olhar, hein? Vamos ver o patalete dele. Caraca! Já começou como? Meu Deus do céu, cara. Absurdo, velho. Muito perturbador a gente que ficou a boca ali do Sindelman. Boca que boca, né? Nem boca tem mais ali. Colocou uma granada e explodiu tudo, velho. Doideira. Vamos ver o... Tentar olhar o... O fatality do Sujinko também. Quando a gente vencer essa partida aqui, né? Agora é a Tanya. Como é skin diferenciada aí? Acho que é skin brasileira também, né? Só que de outro estado. Vamos lá. Cara, é muito legal jogar com o Smoke, velho. Porque a minha play dele é muito irada. Só que a Tanya tá... Chata pra caramba aqui. Olha. Só o tempo, filha. Caramba, velho. Bizarro, mano. Pra lá. Toma. Tiração, hein, velho. Isso aí. Muito bom esse golpe, cara. O personagem por recuar muito, É isso que você vai lá e... Aparece atrás dele e já era. É, o golpe do Sujinko aí... Eu acho que é só um soco, né, velho. Pra ajudar aí. Não tem muita... Utilidade, não. Quero ver o fatality dele. Isso depende também do lado que você coloca o analógico, quando você chama ele, né? Pra trás é um chute, pra frente é o soco. Vamos ver o fatality da parceria aqui, é... Sujinko, conheço você. Não, é... Fatality aqui, ataque dos cinco pontos. Tem que estar na distância média, é baixo, trás, baixo, R1. Baixo, trás, baixo, R1. Consegui, bora. Foi irado até, hein, mano. É, ele usa o poder dele ali em alguns pontos, né, do corpo da Tanya. E aí explode de dentro pra fora. Maneirinho até. Bem simples, né, mano? Mais maneiro. Que legal. O fatality dos camions, né, o segredo... É você segurar o R1, que às vezes você aperta e solta, e não adianta. Tem que segurar o R1 ali, que é o botão final, até ativar o fatality. Pelo menos é isso que eu notei quando eu tô jogando aqui, né? Eu tava jogando bastante alguns fatalities de parceria. Aí eu comecei a acertar depois que eu fiz isso aí. É, se enfrentando a Ashera com o Sector, né, que eu preciso falar. Boa. Bora lá. Cara, eu esqueci que cenário é esse que a gente tá aqui. Acho que é o laboratório do... A parte de cima do laboratório do Shang Tsung, né? Que apareceu nessa hora que ele tava aplicando o soro na Milena depois de tirar a medula do Baraka. Eu acho que é. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas acho que é isso mesmo. Vamos lá. De camel, galera. Pra me liberar, só falta liberar o Motaru, tá? Já liberei quase todos ali. Que tem até o momento no jogo, né? Futuramente, eu acho que vai chegar mais algum. Esqueci o Fatality. É, eu acho que vai chegar mais algum aí. Camel e personagens. Vai chegar, provavelmente, no final do ano pra frente aí. Vai ter mais personagens pra gente tá testando. E quando chegar, se for liberado pra mim aqui, é, provavelmente, né, com toda certeza, vou trazer pra vocês. Se for liberado pra mim, ok? Agora a gente vai enfrentar nós mesmos, com o mesmo Camel, que é o penúltimo personagem. Só mudando a skin, óbvio. Senão, vai ficar muito confuso. Ah tá, a gente usou o mesmo golpe, ao mesmo tempo. Vamos lá. Tá chatinho, velho, mas... Tô testando uns botões aqui pra ver se tem algum golpe especial pra gente. Isso aqui é maneiro. Oxe, eu dei o golpe. Vamos dar o Fatal Blow pra eles pegarem? Pra gente ver o Fatal Blow do... Pegamos. Viu o Fatal Blow do Smoker, até agora eu não consegui. Vamos testar. Pô, legal demais, velho, essa granada de fumaça que ele joga aí. Vamos lá, atrás dele. Muito fluida, velho. A gameplay do Smoker é muito boa. É pra lá, cara. Só eu que posso pegar na sequência aqui. É um Brutality, né? Não dei nenhum Brutality com ele ainda. Isso aí. Cada personagem tem uma reação a dar o Brutality, né? Então, é legal a gente dar uma olhada também. Liberi um cartão de combate, primeiro plano. Aqui nas torres, galera, é um pouquinho mais difícil de liberar skins, tá? Pros personagens. Como eu fiz um vídeo aí de customização exclusiva aí falando tudo certinho. No modo invasões é o modo que vocês mais podem conseguir skins aí pros personagens, tá? Além de, claro, você poder comprar na loja do Mortal Kombat. Acho que tem itens pra você comprar com moedas ali. Mas você pode conseguir. O melhor jeito de conseguir gratuitamente as skins é jogando modo invasões. Caraca, velho. Vai pra lá, ô, Shinsung. Caramba, velho. Chato pra caralho. Vem. Vamos pegar ele de jeito aqui, então, vai. Tentar, né? Tá apelando. Olha isso. Meu Deus, cara. É um tempo. Tem que usar o Fatal Blow. Se der tempo também, né? O quê? O quê? Chatão, velho. Tem que um pouquinho de vida. Olha ela. Cara, ele fica todo aberto ali a barriga dele, mano. É quase um Fatality esse Fatal Blow do Smoking. Droga. Cara, esse golpe aqui é muito bom. Você tá longe do oponente. Aí você joga a bomba de fumaça e aparece atrás dele, velho. Muito legal. Não é um time de apelação pro meu lado, não, mano. Olha isso. Cara, eu vou perder esse round, pelo jeito, né? Por quê? Tá defendendo tudo os meus golpes. Não dá tempo de eu chutar ele, de eu dar soco. Vou acabar com ele logo, vai. Você é louco? Fica com o final do Smoke aí, galera. Finalmente. Quai Liang e eu nos esforçamos pra construir um novo clã. Mas mesmo com a ajuda da amiga dele, Harumi, foi um desafio. O maior problema era encontrar os alunos certos. Então, uma noite, enquanto andava pela propriedade de Harumi, eu fui atacado. Primeiro, achei que fosse um assassino, Lin Kuei. Mas os ataques eram incertos, coléricos. Meu agressor era um garoto. Um sem-teto faminto que me acossou por desespero. Ele precisava de dinheiro pra comprar comida. Era como olhar pra mim mesmo, 15 anos antes. Eu teria acabado como ele, se os Lin Kuei não tivessem me acolhido. Eu o levei pra Quai Liang. E ele também gostou do menino. Ele se tornou nosso primeiro aprendiz. O nome dele? Hanzo Hasashi Bom, esse aí é o final do Smoke, galera. Bem legal, bem interessante. E pra quem não é muito ligado na história aí, o Hanzo Hasashi é o nome do Scorpion, tá, galera? Nesse jogo aqui, o Scorpion é o Quai Liang. Mas o Hanzo Hasashi é o Scorpion, como posso dizer, original, né? Pra assim falar. Então, quem sabe aí, né? Esses finais são todos canônicos pra história do Mortal Kombat. Então, futuramente, a gente vai ter uma história bem interessante aí com esses personagens que a gente está vendo aqui no Mortal Kombat 1, beleza? Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o final do Smoke, tá? Eu postei um vídeo aí com todos os finais de todos os personagens também. Pra quem quiser ver, tá em 4K aí no canal. Tranquilo. Muito obrigado a todos aí. Obrigado à equipe da Warner Brasil, Warner Bros Games, por ter me enviado o jogo em acesso antecipado. Pra gravar o conteúdo. Sou muito grato pela oportunidade. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou.